E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar o jogo, sim galera, aparentemente esse aqui é o Supermarket Simulator Oficial, galera, pra celular. Vamos ver então se, ó, você tem certeza que quer criar um novo jogo? Mas eu, gente, eu tenho entrado, mas eu nem comecei, tá? Eu só entrei só pra ver se dava pra entrar pelo menos no jogo, né? Mas então vamos lá, ó, tá carregando aqui e eu espero que seja legal. Eu tô curtindo aquele lá que eu tô jogando, gente. Se vocês estão assistindo aquele lá, coloca nos comentários. Eu estou assistindo, é, jogando aquele outro lá. Olha, galera, que da hora. Nossa, mas esse aqui tá muito realista, gente, olha só. A gente tem até carro nesse aqui. E aí, cara, tudo bom contigo? Tem até carro. Não, esse aqui tá melhor, gente. Sou obrigada a dizer, esse aqui tá melhor porque tem carro passando na rua e eu acho que esse aqui tá melhor. Não sei se ele deve ser mais pesado, né? Com certeza. Olha, nosso mercadinho, gente, não tem muita coisa, né? Tá um mercadinho meio sem nada, né? Mas nesse aqui a gente tem prateleiras maiores, hein? Curti? No outro é bem menor a prateleira, gente. Não é nem prateleira, né? A gente tem só um negócio de fruta. Como que eu uso isso aqui, gente? Eu não sei usar. Não sei como... Ah, eu usei. Pronto. Mercado, gestão, banco. Tá, deixa eu ver o banco. É, empréstimo básico. Tá, eu só tenho quanto, gente? 50 reais? Não é possível? Eu posso pedir empréstimo, mas depois, obviamente, eu vou ter que pagar, né? E aqui, pagamento. Todas as dívidas estão pagas, ok. 50 reais, mercado. Deixa eu ver gestão. Gestão, galera. A gente pode comprar a licença dos produtos, olha. Agora... Nossa, é muito pequena as letras. Eu não consigo ver nada, gente. Gente, água engarrafada, queijo, café, ovos, leite e chá. A gente precisa pagar 200 reais, meu Deus. Eu não sei se é dólares ou reais, né? Eu não sei, gente. Licença do produto, mas eu acho que deve ser reais. Licença do produto, 2, 3. É que nem o outro, né? Despesas. Todas as contas estão pagas. Expansões. É pra gente aumentar a loja, contratar funcionários. Armazém. É pra gente comprar um armazém. Ih, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Mercado. A gente pode comprar coisas. Eu quero comprar coisas. O que é que temos aqui, ó? A gente pode... Nossa, cereal tá caro, né? Não tem como diminuir, não, gente. Não tem como diminuir pão fatiado, óleo. Tá, a gente tem que começar comprando o quê? Uma farinha, né? Que é o que dá pra comprar. Uma farinha. Vamos lá. Adicionar o carninho. Eu vou comprar um pão também, né? Comprar outra farinha. Eu vou comprar só um pouquinho, gente, que eu tô com pouco óleo. Agora dá pra comprar. Então, vamos lá. Comprei. Agora eu tenho... Gente, eu tenho só 3 reais. Meu Deus. Lascou pra mim. Ali tá 3 reais, eu acho, né? Mas vamos começar assim. A gente começa desse jeito mesmo. Depois a gente vai abrir nossa loja. Vamos colocar os preços maiores, né? Pra gente ganhar mais de gin. E aqui temos o nosso armazém que está trancado. Enquanto isso, o negócio vem quando? Ah, já chegou, gente. Ó, rapidinho. Gostei desse aqui, que esse aqui é prático, entendeu? Não é essa lerdeza, não. No outro tem que ficar esperando. Ó, aqui já é agilidade, gente. Agilidade. Pera aí. Como que eu abro a bagaça da caixa? Eu não sei abrir. Isso aqui é diferente, né? Aqui, ó. Pera. Não, eu não sei, gente. Eu não sei como que faz. Pera aí. E agora, meu Deus? Como que mexe isso aqui? Minha Nossa Senhora, pá. Tá, calma. Ah, agora deu, gente. O pão aqui, ó. Vamos colocar o pão aqui. Como que coloca o pão? Não sei colocar. Gente, é diferente esse aqui, né? Meu Deus. Esse aqui é bem mais difícil, eu acho. Pera aí. Pega a caixa. Gente, eu não sei mexer nisso aqui, não, tá? Tá, tem que clicar no X. Aqui na caixinha é pra abrir. Não. Não é pra abrir. Meu Deus, é que negócio complicado, viu? Eu não sei como que coloca. Sim, meu filho, mas... Ah, aqui, ó. Não pode largar. Mas eu não quero largar, meu filho. Eu quero... Pô. Ah, beleza. Eu consegui. Vamos lá, então. Como é que tem um negócio cinza no meio da mão? Não sei o que é isso. Tá, vamos lá. Vamos colocar todos os pães aqui, ó. Nossa, mas eu comprei muito pão, né? Tem como colocar mais? Não, acabou. Acabou o pão. Como que eu coloco... Oi, moço, tudo bom contigo? Daqui a pouco eu venho comprar aqui, tá? Venho comprar aqui, que é legal. Tá, eu vou jogar aqui, então, gente. Nossa, não foi, né? Não foi. Eu acho que não é assim que joga. Eu acho que não é assim. Eu acho que é de outro jeito. Ah, é na mãozinha. Beleza. Tô aprendendo, gente. Tô aprendendo. Vocês têm que ter paciência comigo. Porque esses jogos assim têm que ter paciência. E olha, fica tudo empilhadinho, né? Bem bonitinho. Gostei. Tá, vamos lá. Pega aqui outra caixa. Agora eu já sei, galera. Agora eu já tô mais esperto. Agora eu não tô mais trouxa, não. Tô aprendendo como que faz agora. Vamos colocar o pão aqui, ó. Todo pãozinho aqui, gente. Galera, coloca aí qual vocês preferem. Vocês preferem esse aqui ou o outro, né? O que tá lá na Play Store. Que é o que a galera tá jogando. Né? Que tem esses dois aqui. Meu Deus, aqui eu não sei. Pronto. Calma, é que tem que chegar perto pra aparecer a mãozinha. Se você estiver longe, não vai aparecer, galera. Tem que ficar bem pertinho da mãozinha. E agora a gente pega esse pão aqui e coloca aqui embaixo. Abre, né? Coloca aqui. Olha, eu tô gostando desse aqui, hein? Eu achei bem mais realista. Eu só preciso aprender a usar, né? Parar de nubice. E aprender como que funciona. Eu acho que a gente vai ficar pro player. No outro eu já tô bem esperto já. Eu já sei bem como que tem que fazer. Tá, vamos pegar esse aqui agora. E galera, me ajuda aí. Comenta se esse aqui, ele é oficial mesmo, tá? Ou se é só um... Alguém fez. Ou se foi a empresa que fez. Que eu não sei, galera. Quem foi que fez? Se foi a empresa oficial do jogo pra PC. Eu realmente, eu não sei. Olha, vamos colocar aqui. Beleza. Vamos pegar aqui a outra caixa e vamos abrir. Colocar aqui embaixo. Por enquanto, só temos isso. Nós só temos farinha. Dá pra colocar aqui embaixo, gente? Eu não tô conseguindo botar não, hein? Que estranho. E por que eu não consigo botar aqui embaixo? Eu não consigo botar aqui, ó. Cês tão vendo? Eu só consigo botar aqui. Que esquisito. Não aparece a mãozinha ali. Tá, vamos lá. Coloquei. Agora vamos colocar isso aqui fora. E vamos aumentar os preços, né? Que aqui é assim, gente. Tem que aumentar os preços. Será que isso aqui é mais realista? Deve ser. Deixa eu ver como que aumenta o preço. Que eu não sei. Não é possível. Não é possível o quê? Remover a etiqueta. Quando há produto. Ah, tá. Vamos lá. Esse aqui também tem um monte de anúncio, né? Tá. Custo médio. 99. Não, não vai ficar, não. Preço de mercado vamos colocar bem alto, tá? Porque é assim que funciona. 3 e... Eu posso colocar o preço que eu quiser, gente? 3 e 9. Eu posso colocar muito caro? Eu não sei. Eu posso colocar... Eu coloco quanto? É que eu não tô entendendo. 3 e 91. Não, mas aí não tá certo, né? Mas aí o povo vai comprar isso, gente. O povo não vai comprar. É que eu não entendo. Eu vou colocar, então, 3 e 96, né? 3 e 90. Como que eu coloco o ponto aqui? Não dá pra colocar o ponto. Tá, eu acho que foi, né? Acho que foi. Tá, coloquei, galera. Coloquei. Tá, tem que ser o preço do mercado? Será? É que eu não sei qual o preço que tem que botar. Tem que ser o preço do mercado? Ou pode colocar mais caro? Gente, diz aí. Eu não sei quanto bota a farinha. Ó. 79 centavos. O preço do mercado é 3 e 71. Então, vamos colocar aqui, né? 3 e 71. Coloquei. Ok. Então, ok. Boa. E tá certo, gente? Tem que botar outro preço. Que assim. Tá, galera. Eu coloquei aqui, ó. 3 e 71. Então, beleza. Eu coloquei o preço mais. Eu acho que tá bom, né? Custo médio. Acho que tá ok. Gente, diz aí se é isso mesmo, hein? Porque eu não sei. Mas eu acho que é. Tem que deixar aquele valor ali. Agora, vamos abrir nossa loja, né? Vamos abrir aqui. Como que abre? Abrir. Open. Vem cá, gente. Vem comprar, moça. Vem. Isso. Ai, gente. A moça ia passando. Decidiu comprar, né? Decidiu comprar. Agora, vamos ver como que funcionam os pagamentos, né? Que... Olha, vai estar comprando ali, ó. Uma farinhazinha. E aí, moça. Tudo bom contigo? Vamos lá. Tá. O que eu tenho que fazer? Calma, gente. Calma. Que essa parte aqui... Eu preciso entender como que funciona. Eu não tô vendo nada, né? Como que usa, gente? É que meio que eu não sei usar aqui, né? Como que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar... Ah, tá. Tenho que passar esse negócio. É bem mais realista esse aqui, né? É bem mais realista. Tá. Bota o dinheiro ali. E aí, ó. Meu Deus, eu não tô vendo nada, gente. É muito pequeno. É pequeniníssimo. Pão fatiado ali e tal. Agora, eu tenho que vir aqui, né? Na caixa. E qual é o troco? Ali, ó. Total, R$7,67. Aqui, ó. Recebido, R$8. Total, R$7,67. Troco, R$0,33. Ah, entendi. Então, é meio diferente, né? Como que eu boto o dinheiro? Ali, ó. R$25. Tá. R$30. Meu Deus, R$31, R$32, R$33. Ok. Agora, como que eu dou o dinheiro pra ela? Gente, eu não sei dar o dinheiro pra moça. Pega o dinheiro, moça. O dinheiro, minha filha. Ah, ela não foi embora, não, gente. Ela não tá muito afim de ir embora, não. Ela quer ficar aqui na dela. E tem uma moeda aqui. Por que você não pega a moeda? Ué, gente. Ela quer que eu faça o que agora, louca? Enter. Ah, eu tenho que clicar em Enter. Ok. Gente, entendi. Eu pensando que ela queria mais dinheiro. Vai pra lá. Eu não sou doido, não. Eu sei que eu dei o troco certo aqui. Tá, galera. Beleza. Ué. Já deu o cartão. E agora? Ah, vai entregar. Tá, então... Cadê o Enter? Não entendi o Enter. Ah, aqui, ó. Tem que clicar aqui, gente. Beleza. Quanto que é o valor? Três e... Meu Deus, eu paguei muito, não. Três e noventa e seis. Ok. Então, vai embora. Ó. A gente já tá com quatorze reais, hein, galera. Quatorze reais. Vamos lá, mãozinha. Pegar a farinha aqui, ó. Pegar o cartão do moço. Vem cá, moço. Vem. Ah, tem que clicar. Meu Deus, eu sempre me esqueço, né? Agora, a gente tem que vir aqui, ó. Aqui, ó. No negócio. Tem que colocar o valor. Três e setenta e um. Coloquei. Foi. Agora eu tô mais ágil. Agora eu tô mais ágil, ó. Vamos tentar ir rápido. Tã, tã. Aí eu venho aqui no cartão do moço. Beleza. Aí eu venho aqui agora, ó. Coloco o valor. Sete e sessenta e sete. Foi, gente. Tamo indo, hein. Tamo indo. Tamo conseguindo. Pega aqui, ó. Tô bem mais ágil agora. Agora eu tô ágil. Ágil demais. Me respeita, gente. Me respeita que eu tô ninja agora. Sete e sessenta e sete. Foi. Foi mais um. Já vai comentando aí, galera. Deixa eu ver. Rápido. Né? Pra ver. Me desejem sorte aí pra eu ser mais rápido. Nos próximos vídeos, né? Porque eu tô muito lerda ainda. Tá, beleza. Agora vamos clicar aqui. Sete. Sete. Sessenta e sete. Ok. Foi. Agora vem cá, moço. Me dá as coisas. Beleza. Vamos pegar aqui o cartão dele. Travou, gente. Eita. Será que foi porque ia entrar anúncio? Eu não sei. Travou, galera. Eu vou ter que entrar de novo, então. Pera aí. Bem, voltei aqui, né, galera? Vamos lá. Eu acabei perdendo. Ué, gente. Cadê minhas coisas? Ah, já compraram tudo. Foi. E eu consegui ganhar. Ah, eu não precisei fazer nada, gente. Tô muito feliz, tá? Eu não precisei atender o povo. Eles saíram pra atender, eu acho. Será se foi isso? Eu não sei. Mas, ó. Minhas coisas sumiram, gente. Ou eu reiniciei tudo? Eu não entendi. Ué, eu reiniciei do zero? Mas eu não salvei, não, galera. Eu não acredito que eu não salvei, não, gente. Eu não acredito nisso, não, galera. Eu não salvei, galera, o negócio. Eu pensei que eu ia ter salvo. Mas, então, gente, o jogo travou. Não sei o que aconteceu. Mas, aí, galera, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta aí se vocês querem a continuação, tá? Porque deu um bug ali. Travou. Eu tive que sair. Mas, aí, eu achei. Eu pensando que eu tinha vendido sozinho. Mas, não, galera. Reiniciou do zero, eu acho. Então, até o próximo vídeo. Coloca aí se vocês querem a continuação. E tchau.